Samba, futebol, cerveja e um pouquinho assim de falcatrua. Esse é o quadrilátero explosivo que forma basicamente a cultura de um país chamado Brasil. A pilantragem é um elemento tão encroada na vida do brasileiro que seria impossível exterminá-la sem extinguir a vivência de vida de ambos. Manta, carraspana, vacilação ou apenas um jeito safadinho de ganhar a vida? Pilantragem é o tema de hoje do Repórter Boato. A pilantragem é um dos grandes males entrevantes na vida do brasileiro. Esmilinguindo valores como honestidade, caráter e boa-fé, os golpistas brincam com suas vítimas como se fosse pouco zoeira. É o caso do taxista carioca Papo Sério. Papo Sério é um golpista nato e utiliza sua profissão para dar as suas mantas. Diariamente, flagramos um golpinho típico dos taxistas, aplicado com frequência por Papo Sério, mais conhecido como a voltinha na praça. Um turista canadense entra no táxi com o intuito de ir para um hotel, que fica do outro lado da rua em frente a uma praça. Porém, Papo Sério dá uma, duas, três, 35 voltas ao redor da praça, para aí sim deixar o canadense vacilão na porta do hotel e com 500 dólares ao menos no bolso. Procurado por nossa equipe, Papo Sério evitou se pronunciar. Aqui, você que é o Papo Sério? Opa, tranquilo. Então a gente estava te gravando ali na trairagem ali, quer gravar uma reportagem com o repórter boato, não? Ô, filhinho, desculpa, eu tenho que pegar um clientezinho aqui, falou? Fala com a gente aqui rapidinho, cara. Não, Papo Sério, não dá não. Outra hora, outra hora. O Papo Sério. Valeu. Geralmente, o teste probatório para certificar a habilidade de pilantrinhas e malandros se encontra nos centros das principais capitais brasileiras, onde gatazanas, vagabundos e atoas exercitam a carraspana no nível Super Sayajin 13, ou seja, em seu nível máximo. Um dos clássicos da safadagem urbana é o famoso golpe do Papa, em que o trouxa do apostador tenta descobrir em qual das três forminhas se encontra a bolinha. Enquanto o dono da banca embaralha as forminhas, seus comparsas apostam alto, encorajando os pobres trabalhadores que sonham com um enriquecimento fácil. 500 conto pra já. 500 conto? Tá, 100 conto. 100, 500. Quem apostou dinheiro pra c******, eu vou apostar 20 reais também. 20 reais? Não tem como errar, vovô. Onde é que tá a bolinha, vovô? No meio. No meio? Oh, vovô, infelizmente. Perdemos, né, irmão? Perdeu. Seria um simples jogo de azar se não fosse a engenhosa engrenagem gatuna por trás da brincadeira. Por debaixo da caixa de papelão, existe uma máquina importada da Suécia chamada Bolotron. Através de jatos de nitrogênio, a máquina neutraliza e desintegra as partículas de neutro da bolinha, fazendo ela desaparecer completamente e deixando o cliente haver navios. Infelizmente perdeu. Quer jogar mais uma, vovô? Vamos lá, vovô. Vamos lá, vovô. Porém, o que os golpistas não sabiam é que a equipe do repórter Boato caguetou o golpe para a polícia, que prontamente se aproximou para acabar com a falcatrua. Vai parar, vai parar que a casa caiu. Não corre, senão eu vou te zoar. Não vou correr não, doutor. É o jogo do papa. O jogo do papa é só... Não vai levar nada. É só ouvir onde tá bolinha. É só ouvir onde tá bolinha que o senhor ganha. Se quiser jogar, o senhor joga. É o jogo do papa. Vai jogar, irmão? Vou jogar, vou jogar, vou jogar. Pode jogar? Pode jogar, doutor? Vou jogar, vamos lá. Sem quanto? É o jogo do papa. Tem bolinha aí? Tem bolinha. Tem bolinha, sim. Mas não é palhaçada isso aí, não, né? Não é palhaçada, doutor. É o jogo do papa. Olha o papa! Casa 100. Casa 100? Casa 100, então vamos embora. Nos tempos modernos, a tecnologia é uma grande aliada dos golpistas, que mesmo afastados da sociedade, encontram artifícios para pôr em prática seus pequenos golpinhos. Esta quadrilha organizada que fica dentro do presídio Angu 1 é um bom exemplo de que passarinho na gaiola também canta. Com uma estrutura de telemarketing, a Telegolpe, empresa criada pelo famoso bandido Orlando Bagulhão, se especializou em dar trotes, golpes e afins de dentro do Chilindró. E a ideia é essa aí, irmão. A gente vai dar uma pavora psicológica mesmo nas pessoas, entendeu? A gente tem que fazer as pessoas tremer na base, certo? Fazer elas cagarem um quilo certo, meu irmão. Não é ideia, entendeu? Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Aqui é do corpo de bombeiro, tá? A senhora tem algum parente, filho, marido que está fora de casa? Tem sim, o meu marido, o Zé Carlos. Moço, aconteceu alguma coisa com ele? Ai, meu Deus do céu, aconteceu um acidente, né? Meu Deus do céu, eu sabia. Ele está bem, moço, pelo amor de Deus. Então, senhora, eu só preciso de alguns dados, tá? Tá, o RG dele é 126578... Ai, meu marido, pelo amor de Deus, moço, ele está bem? A gente tem uma conta no banco, a gente tem 1134, conta 123876. Qual é a senha? A senha é 1406, a gente mora na rua Pedro Zé Almeida, 221, a placa do nosso carro, ADTO 1496. A gente tem um puta chamado Maguila, meu marido, pelo amor de Deus, ele está sangrante, moço? Cala a boca, dona, aqui é bandido, aqui é ladrão, o Zé Carlos está pegado com nós, se tu não fizer o que a gente quer, a gente vai matar ele. Não, pelo amor de Deus. Ai, eu sou o Zé Carlos, eles vão me matar, socorro! Força, meu amor, força! Se tu não fizer tudo o que a gente quiser, dona, a gente vai furar ele todo e vai matar ele, morô, mano? Ai, faz o que eles pedirem, meu amor! Na contramão da tecnologia, se encontram golpistas à moda antiga que se valem da emoção e do carisma para arrancar uns trocados do povo e manter o seu ciclo de vagabundagem. É o caso de Augusto, mais conhecido como Bafo de Cocô, que costuma se fingir de mudo na Praça da Sé. Romântico, Augusto tira proveito de sua cara capega para se fazer de coitado e amolengar o coração das vítimas. Porém, horas depois, com uma cara dura que não lhe cabe na fuça, Augusto mostra sua verdadeira faceta, interpretando clássicos de Frank Sinatra. Sua voz é tuna, vibrante e bonita, nada lembrando o mudinho safado de horas atrás. Em um país cheio de augustos, o brasileiro vai levando a vida na flauta, aprimorando a arte da falcatrua. Nos palcos da vida, enquanto a malandragem pinta e borda, alguns até cantam, mas muitos dançam. Boa noite.